Olá, hoje nós vamos conversar sobre a avosidade, que tem absolutamente tudo a ver com a questão da troca entre as gerações, ainda mais nesse Brasil de múltiplas velhices. Por isso, meu convidado de hoje é um grande especialista em relações intergeracionais, José Carlos Ferrinho. Vou apresentá-lo melhor a vocês. O José Carlos Ferrinho, ele é psicólogo, mestre e doutor em psicologia social pela USP, especialista em gerontologia pela Universidade de Barcelona e também pela SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, especialista em gestão de programas intergeracionais pela Universidade de Granada, ex-coordenador do programa intergeracional SESC Gerações e autor dos livros Coeducação entre Gerações e Conflito e Cooperação entre Gerações. José Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e eu fico à sua disposição. Então, vamos começar. Eu quero primeiro saber de você, que é um super especialista neste segmento, como é que anda a relação entre jovens e pessoas idosas? Isso vem mudando o tipo de relação de acordo com o tempo, José Carlos? Você sabe, Lina, que o tema da intergeracionalidade é bem amplo e a gente começa a observar o cotidiano e constatar que as gerações se encontram em diferentes momentos, em diferentes espaços, em diferentes lugares. Portanto, o pouco que eu aprendi sobre o assunto se deve a essas observações. Comecei a pesquisar o tema, Lina, a partir de observações do comportamento das gerações nas unidades do SESC, onde eu trabalhei por muitos anos. E propus um programa intergeracional, justamente porque naquele espaço de cultura, de lazer, as pessoas se encontravam e eu achei que seria interessante pesquisar esse universo dessas relações entre pessoas mais velhas e mais novas. Fui descobrindo alguns fenômenos interessantes e, além disso, Lina, a importância desse diálogo entre avós e netos, pais e filhos, professores e alunos, porque uma geração se constitui por um grupo de pessoas que recebem determinadas experiências sociais, passam por determinadas experiências e, muitas vezes, para cada geração essas experiências são únicas, são específicas. Portanto, o diálogo proporciona um enriquecimento mútuo a partir do encontro desses dois universos culturais. Você sabe que é muito bacana você ter citado que nessas relações intergeracionais não são só avós e netos. Você já citou aí pelo menos mais duas ou dois outros grupos sociais que podem se encontrar ou se desencontrar nesse tipo de relação, né? Sem dúvida. Então, nós temos a intergeracionalidade na família, temos a intergeracionalidade no trabalho e, até recentemente, foi criada uma nova classificação das gerações no mundo que a gente chama corporativo, no mundo do trabalho. E até estão circulando muito esses nomes aí por aí, as pessoas estão se habituando a ouvi-los, né? Então, temos a geração dos baby boomers, da qual eu sou um legítimo representante, porque nasceu nos anos 50, logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, né? A explosão de bebês que caracterizou esse período, né? Após tantas perdas humanas, principalmente no continente europeu. E depois vem a geração X, não é isso? Dos anos 60, 70, os nascidos nesse período, e depois a geração Y, e a gente vem progredindo com a geração Y dos milênios, dos ex, a partir do ano 2000. Enfim, então nós temos todas essas gerações se relacionando, cada qual com suas experiências específicas, mas dentro disso tudo, uma riqueza muito grande de conhecimentos que podem ser trocados. Então, esses programas intergeracionais, eles são importantes em absolutamente todos os ambientes? Isso consiste especialmente em quê? Essa história de programa intergeracional começou nos Estados Unidos, porque os estudos lá sobre envelhecimento, os trabalhos com o pessoal mais velho já é mais antigo nos Estados Unidos. Então, principalmente o início foi na questão da assistência, do apoio, do suporte, dos cuidados da geração mais velha para com a mais nova e da mais nova para com a mais velha. Em que espaço, em que sentido? Por exemplo, nas instituições de longa permanência, a partir de experiências nas quais estudantes se deslocavam para essas instituições para manterem atividades, diálogos com os idosos asilados, como se diz, confinados nessas instituições. Inversamente, idosos saudáveis, idosos em boas condições de vida, também em outros programas, em outros projetos, passaram a dar uma assistência a crianças, sobretudo crianças carentes, num trabalho, enfim, solidário, nessa área do trabalho voluntário, nessa área do voluntariado. Esse programa foi se expandindo. Então, isso desde os anos 70 começou, início dos anos 70 começou a acontecer nos Estados Unidos. nos anos 90 começam a aparecer, esses programas começam a aparecer na Europa, por várias razões. Por exemplo, por conta dos refugiados, que vêm do norte da África, dos países do leste europeu, para integrar essas pessoas, porque vinham famílias e continuam vindo. Agora a gente está vendo com essa guerra da Ucrânia. É verdade. Milhões de pessoas se deslocando pela Europa. Então, teve esse acolhimento todo. E na América do Sul, também nós tivemos os primeiros programas intergeracionais aqui no nosso continente, a partir de atividades culturais de lazer. Nesse sentido, o SESC foi pioneiro. É verdade. Nesse trabalho intergeracional, primeiro com o Departamento Nacional do SESC, sediado no Rio de Janeiro, eles fizeram um projeto para o Brasil todo, nas unidades do SESC, na área de integração de idosos e crianças, baseados na literatura infantil e juvenil. Então, os idosos contavam histórias para as crianças e aí se estabelecia uma relação e foram surgindo outras atividades. O SESC de São Paulo começou esse programa, que eu coordenei durante vários anos, a partir de 2003. Então, assim, esses programas existem e eu vou dizer só mais uma coisa, porque mostra a evolução em determinados países. Países como a Inglaterra e países como a Alemanha já estão em outro patamar. Ou seja, eles já partem para programas que beneficiam a comunidade. Ou seja, programas em que os jovens e os velhos trabalham lado a lado. Conselhos municipais intergeracionais, por exemplo, junto às associações de bairro. Então, num primeiro momento, esses programas intergeracionais atendiam a necessidade de integrar os idosos ou de enriquecer o universo cultural das crianças ou dos adolescentes. Ou seja, beneficiando os protagonistas. Uma geração e outra. Num outro patamar, há programas na Europa em que formam-se esses conselhos intergeracionais. Então, as gerações trabalham ombro a ombro em prol da comunidade, nas associações, nos bairros etc. Então, e essa questão nós precisamos acelerar no Brasil, já que também ganhamos aí muitos anos de vida. Sem dúvida. A longevidade é um fato, veio para ficar, felizmente. Mas, primeiro, nós precisamos acelerar os programas intergeracionais aqui no Brasil. Segundo, essa troca entre gerações contribui, inclusive, para a gente reproduzir uma cultura contra o idadismo, contra o preconceito etário do envelhecer? Não tenha dúvida disso. Sem dúvida nenhuma. Nós, eu sempre lembro do artigo 22 do Estatuto, agora, da pessoa idosa. Da pessoa idosa. Isso, para incluir todas as possibilidades de opção, de identidade. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, em seu artigo 22, lá há uma recomendação de que desde a pré-escola até a universidade, se insira na grade, na programação, nas disciplinas, informações sobre a questão do envelhecimento. Da maneira, evidentemente, mais adequada e mais compatível com a idade do aluno. Claro. Vai colocar uma explanação teórica na pré-escola. Mas, como é que se pode fazer isso? Principalmente pelo convívio. Trazendo para dentro da escola, por exemplo, os avós, as avós, os avós, para interagirem com as crianças no espaço escolar. Trazendo, inclusive, toda a comunidade para dentro da escola. Então, isso está como recomendação, não é, Lina? Mas, infelizmente, nós estamos atrasadíssimos em termos de políticas públicas que contemplem o desenvolvimento do diálogo intergeracional. Precisamos tirar do papel, não é, José Carlos? Precisamos fazer com que os políticos tenham mais sensibilidade para essa questão, enfim. É isso que a gente está precisando. Olha, eu vou ter que fazer um rápido intervalo. e a gente volta a conversar já já, tá bom? Você não sai daí, não, que a gente volta daqui a pouquinho. e vem, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí